Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, vamos lá começar mais uma aula da nossa saia, da continuidade, nossa saia longa. Eu já fiz aqui até onde eu mostrei pra vocês, eu falei, na verdade, que eu faria. E agora a gente vai dar continuidade, né? Vai mudar de ponto. Mas antes de dar início a nossa aula, eu já te convido a clicar aqui no inscrever-se, e ativar as notificações clicando no sininho, pra que você não fique de fora, não perca nenhum vídeo novo que eu postar. Também deixa seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, tá? Então, clica aqui no inscrever-se e no gostei, tá? Pra você não esquecer. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Essas próximas duas carreiras vão ser bem simples, ó. Nós vamos começar fazendo um quadradinho, então, eu subo quatro correntinhas pra dar altura de um ponto alto, mais duas correntinhas de espaço, e em cima do próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Essa carreira inteira vai ser de quadradinhos. Essa carreira e a próxima carreira inteira vai ser só de quadradinhos. Então, a gente vai fazer elas por inteiro, dessa forma, tá? Eu vou fazer aqui minhas duas carreiras, quando eu chegar no final eu volto, que aí a gente vai, na próxima carreira, depois dessas duas, a gente vai fazer alguns aumentos, tá? Pra depois a gente iniciar o nosso próximo ponto. Terminei aqui as duas carreiras em ponto aberto, né? Os quadradinhos. E agora a gente vai precisar fazer aumentos, porque o próximo ponto que a gente vai fazer, ele vai ser múltiplo de oito. Então, gente, eu contei aqui novamente meus quadradinhos. Na verdade, nem precisava eu ter contado, né? Porque aqui eu fiz 220, né? Eu fiz aumentos pra dar 220. Mas só pra conferir, né? Só pra garantir, eu contei novamente pra dar certinho. Só que eu vou pegar aqui a calculadora de novo pra mostrar pra vocês, ó, que 220 quadradinhos, se eu dividir por oito, que é o número... Que é o número múltiplo do ponto que a gente vai fazer, ó, 27,5. Ou seja, esse vírgula 5 quer dizer que não é o número exato. Então, a gente precisa aumentar pra gente chegar pelo menos a 28 redondo, que é o número exato. Então, o que a gente vai fazer, ó, 220. Eu vou colocar, vamos ver, 222 dividido por 8. Continua dando o número quebrado, ou seja, um número que não é redondo. Vou botar 224 dividido por 8. Ó, agora deu. Número exato. Então, eu preciso aumentar mais quatro quadradinhos pra... Pra mim chegar num número que vai dar certinho pra me fazer meu ponto, que é múltiplo de 8. Então, você faz dessa forma. Você conta quantos quadradinhos você tem, daí você pega uma calculadora, pega esse valor dos quadradinhos, divide por 8. E vê se dá um número exato ou se dá um número com vírgula. Se dá um número com vírgula, você vai aumentando esse número aos poucos, até chegar no número que você divida por 8 e dê exato. Igual o meu aqui, ó, 224 deu exato, né? 28. Igual eu falei aqui, ó, na hora de aumentar nessa carreira, eu vou falar pra vocês agora. Pra aumentar um quadradinho, a gente precisa de três pontos, tá? De mais três pontos. Então, como eu vou precisar aumentar quatro quadradinhos, então, quatro vezes três pontos cada, eu vou precisar aumentar 12 pontos. É... E a quantidade que você precisar aumentar, você multiplica por três, que vai ser a quantidade de pontos que você vai precisar aumentar pra dar certinho a quantidade de quadrados que você precisa. Então, aqui eu vou subir quatro correntinhas, e essa carreira, ela vai ser igual a essa daqui, ó, toda em pontos altos. Porém, eu vou fazer 12 aumentos nessa carreira. Você vai fazer a quantidade de aumentos que vão ser necessários pra atingir aí a quantidade de pontos pra que fique certinho o múltiplo de 8, tá? Pro ponto que a gente vai trabalhar a seguir, ele fechar certinho, tá? Então, eu vou trabalhar minha carreira inteira em pontos altos. Em cada intervalo de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos, e em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. Mas, quando eu for fazer o aumento, ao invés de colocar dois pontos altos nesse intervalo de correntinhas, eu vou colocar três. Ó, aqui eu coloquei três, e fiz assim meu primeiro aumento. Eu vou fazer dessa forma aqui por 12 vezes, mas eu vou colocar eles longe um do outro, pra que não fique tudo, os aumentos tudo próximo, tá? Então, você faz aí dessa forma também, colocando os aumentos necessários, tá bom? Chegando no final da carreira, eu volto com vocês. Finalizei a carreira, fiz os aumentos necessários, no meu caso foram 12, e agora a gente vai fazer mais duas carreiras, igual essas outras duas que a gente fez aqui anteriormente. Toda em ponto aberto, no ponto quadradinho. Então, a gente faz quatro correntinhas, pra dar altura e mais duas de espaço, pula dois pontos de base, no terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. E a gente vai seguir fazendo dessa forma por toda a carreira. Terminada essa carreira, a gente vai fazer mais uma dessa mesma forma, tá? Daí, eu volto com vocês pra gente começar o nosso próximo ponto. Terminei aqui as duas carreiras, tá? Toda feita em quadradinhos, e agora vamos iniciar o nosso ponto. Nesse vestido rosa que eu coloquei, aqui na sequência, ele tem aquelas flores, aquelas rosas. Porém, eu não vou fazer essa parte com as flores, tá? Eu vou fazer com um ponto diferente, um ponto do vestido branco, não sei se vocês já viram, da Mari. Que ele é tipo esse ponto aqui, ó. É tipo esse pontinho aqui, só que não é tão grande quanto esse. Porque esse tem três, assim, três desse desenho aqui, né? Em cada fileira. E esse desenho que eu vou fazer aqui embaixo, ele é bem parecido com esse, só que ele é um pouco menor, tá? Eu só vou colocar flores lá embaixo, lá no final do vestido, lá na barra, tá bom? Porque eu vou colocar as flores. Mas, se você quiser fazer com as flores aqui, você também pode fazer, tá? Então, nesse ponto, nós vamos iniciar dessa forma, fazendo quatro correntinhas da altura e duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto seguinte. E agora, na sequência, nós vamos fazer quadradinhos até a gente atingir um total de sete quadradinhos. Sempre fazendo dessa forma, duas correntinhas e um ponto alto, até a gente atingir sete quadradinhos. Fiz aqui os sete quadradinhos e, na sequência, aqui, nós vamos fazer um ponto pipoca. Então, aqui dentro, eu faço seis pontos altos e fecho meu ponto pipoca. Fiz os seis pontos altos, daí eu viro, pego aqui no primeiro ponto dos seis, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E faço um ponto alto em cima do ponto aqui na sequência do quadrado, tá? Então, aqui a gente terminou a nossa repetição. Agora, na sequência, a gente vai fazer essa mesma sequência que a gente fez. Sete quadradinhos abertos e, no oitavo quadradinho, a gente faz um ponto pipoca. Lembra que eu falei que o ponto era múltiplo de oito? Então, é por causa disso, porque essa é a sequência que a gente vai repetir, ó, oito quadradinhos. Então, aqui eu vou fazer, seguindo essa sequência, de sete quadradinhos abertos e, no oitavo, eu faço um ponto pipoca. Vou repetir isso por toda a minha carreira. Terminei de fazer minha carreira. E olha só, mesmo fazendo, contando os pontos, fazendo a conta certinha... Eu precisei fazer dois aumentos ainda pra poder fechar o ponto. Eu acho que eu devo ter esquecido de fazer dois pontos aqui, né? Porque ficaram faltando aí dois quadradinhos. Mas, se isso acontecer com você, mesmo você fazendo a conta igual eu fiz, é muito fácil de resolver, tá? Eu fiz aqui mais um aumento. Eu tava chegando aqui no final e eu vi que não ia dar certo aqui os sete pontos pra chegar no final. Então, eu tive que aumentar aqui e aqui, tá? Eu aumentei dois quadradinhos. Então, ó, a questão da conta dá certo, gente. Como eu falei pra vocês, aqui deu certinho. Aqui aconteceu alguma coisa quando eu tava fazendo essa carreira que, quando eu fui fazer essa, não deu certo. Tá? Eu errei alguma coisa, esqueci de fazer alguns aumentos. Mas, igual eu falei, não precisa desmanchar, não, pra fazer tudo de novo. A gente contorna esse erro fazendo aumentos aqui dessa forma. Onde era pra ter apenas um, a gente faz dois, colocando o ponto alto no meio. Feito isso, né? Terminada a carreira. Vamos dar início à próxima carreira. Então, a gente vai ter ponto pipoca de um lado e do outro do ponto pipoca que a gente fez dessa carreira que a gente acabou de terminar. Então, aqui na sequência, eu vou subir quatro correntinhas. E aqui dentro desse quadrado, desse, né, da frente aqui, eu vou fazer um ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca, fiz uma correntinha e agora eu vou fazer um ponto alto em cima desse próximo ponto alto de base. E aí, eu sigo fazendo duas correntinhas e um ponto alto, né, fazendo os quadrados, até eu chegar bem aqui, ó, num quadrado anterior ao ponto pipoca da frente. Então, eu vou seguir fazendo aqui os quadradinhos. Cheguei aqui, ó, faltando um quadrado pra chegar no ponto pipoca da carreira anterior e vou fazer um ponto pipoca aqui desse lado. Então, faço seis pontos altos e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Ó, mais um. Viro aqui, faço ponto baixíssimo no primeiro dos seis. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto alto aqui de base. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Pulo esse ponto pipoca e venho aqui, ó, nesse ponto alto depois dele e faço um ponto alto. Aqui nesse quadradinho seguinte, vou fazer novamente um ponto pipoca. Terminei o ponto pipoca e vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte. E agora, eu vou começar a fazer quadradinhos novamente até eu chegar, ó, bem aqui pra mim fazer esse grupo novamente. De um ponto pipoca, cinco correntinhas e um ponto pipoca, tá? Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a nossa carreira. Sempre lembrando de colocar cinco correntinhas aqui pra passar de um ponto pipoca pro outro, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira e eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz as cinco correntinhas e um ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Agora, a gente vai caminhar em pontos baixíssimos até a gente ficar aqui nesse primeiro ponto alto. Então, ó, então, aqui em cima eu vou fazer dois pontos baixíssimos. Um aqui em cima do ponto pipoca e outro depois do ponto pipoca, tá? E eu faço o terceiro em cima do ponto alto, tá? Pra que a gente comece a nossa carreira aqui. Então, eu subo quatro correntinhas e aqui nesse primeiro quadrado eu faço um ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca e o pontinho de borda. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto. E a gente vai fazer assim dessa forma, fazendo quadradinhos, ó, por mais duas vezes até a gente chegar aqui faltando um ponto, melhor, um quadrado pro ponto pipoca da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui mais dois quadrados de duas correntinhas e um ponto alto. Ó, agora eu já cheguei. Aí, aqui eu vou fazer novamente um ponto pipoca e um ponto em cima desse ponto alto. Um ponto alto em cima desse ponto alto que está aqui à frente. Terminei meu ponto pipoca e o ponto aqui de borda, que eu vou chamar, que é o que forma o quadrado. E agora, eu faço três correntinhas e aqui em cima dessas cinco correntinhas da carreira anterior nós fazemos um ponto alto. Três correntinhas e aqui depois do ponto pipoca a gente faz um ponto alto. E aqui na sequência, nesse quadrado, nós vamos fazer um ponto pipoca. Terminei o ponto pipoca e o nosso trabalho tá ficando assim. Agora, a gente vai repetir, gente, esse mesmo processo todas as vezes que a gente encontrar com esse grupo aqui de ponto pipoca. Fazendo um ponto pipoca antes, três correntinhas, um ponto alto no meio das cinco correntinhas, três correntinhas e na sequência outro ponto pipoca depois do ponto pipoca anterior. Tá? Se no seu caso, essas três correntinhas você achar que tá fechando, que tá ficando pequeno, você pode colocar quatro correntinhas sem problema, tá bom? Na sequência, vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto e mais uma vez, duas correntinhas e um ponto alto. Daí, a gente já chega aqui, ó, no momento que a gente vai fazer aquela repetição, essa daqui, tá bom? Então, vou fazer assim por toda a minha carreira. Cheguei no final da carreira e agora, vamos iniciar a próxima. Eu vou fazer três pontos baixíssimos, igual eu fiz pra iniciar a carreira anterior, tá? Então, vou fazer aqui em cima, ó, pontos baixíssimos, até eu chegar nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Ó, cheguei, né? Então, agora, eu vou subir quatro correntinhas e fazer um ponto pipoca nesse próximo quadradinho. Terminei aqui o ponto pipoca e o pontinho de bordo, eu faço duas correntinhas e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Nessa carreira, a gente vai ficar com apenas um quadrado entre um ponto pipoca e outro, porque aqui na sequência eu já vou fazer mais um ponto pipoca. Terminado o ponto pipoca e o ponto aqui de borda, eu faço seis correntinhas. Venho aqui no meio, ó, antes do ponto alto eu faço um ponto baixo, em cima do ponto alto eu faço um ponto baixo e depois do ponto alto eu faço o terceiro ponto baixo. Faço seis correntinhas. Pulo esse ponto pipoca, aqui no ponto alto de borda dele eu faço um ponto alto. E aqui na sequência eu vou fazer um ponto pipoca, igual a gente fez aqui, ó, um quadradinho no meio e outro ponto pipoca aqui nesse próximo quadrado, tá? Então, olha só, ficou dessa forma, tá? Essa vai ser a nossa repetição. Agora, ó, a gente tem aqui esse ponto na sequência, a gente vai fazer o que a gente fez aqui, ó. Então, seis correntinhas, um ponto baixo antes do ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo depois. Seis correntinhas, a gente repete isso aqui novamente. Então, assim eu vou fazer por toda a minha carreira. Então, gente, eu vou finalizar essa aula por aqui, tá? Eu peço desculpas a vocês por eu ter demorado um pouquinho a postar essa parte, mas é porque vocês sabem, esse vestido é bem trabalhoso. E eu tenho outros projetos também que eu preciso também tocar além só do YouTube, né? Então, eu vou finalizar essa aula por aqui, um vídeo um pouquinho mais curto, mas eu quero postar a próxima parte logo na sequência. Os vídeos mais curtos, eles até são bons pra mim porque fica mais fácil de postar, tá bom? Minha internet não é lá, essas coisas. Então, vídeos menores fica melhor pra mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa teu like aí embaixo, tá? Pra eu saber que vocês estão gostando desses vídeos. E pra mim, me incentivar a trazer mais vídeos e terminar a peça mais rápida. Se você não é inscrito, lógico, não deixe de se inscrever. Imagina, não vai perder essa. Se inscreve pra você e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Um grande beijo e até a próxima aula.